Bom dia gente, estou aqui em Congonhas, me perguntaram assim, como que eu faço para pegar o ônibus da Azul para ir para Campinas, né? Vou mostrar para a loja da Azul, ó Aqui é o corredor da loja da Azul, tá vendo? Então, a gente vai andar todo esse corredor aqui assim, ó Eu poderia sair aqui por fora para mostrar para vocês Mas eu vou por aqui para vocês verem, ó Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país E eu convido você a se inscrever nesse canal Dá um joinha para a gente aí, um likezinho Para a gente poder continuar crescendo cada vez mais E poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça Aqui totalmente gratuito Para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube Onde você pode falar comigo por e-mail Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail Vídeos exclusivos todos os dias Além de lives exclusivos para membros E poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda Participa do grupo de viagens Imersões de passagens aéreas todos os dias Passagens como essas, baratas Olha que baratas essas milhas Para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês Que tem no grupo Iniciante Pleno Você também tem no grupo Ama o Alta Renda E pode falar comigo pelo WhatsApp Promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo Participa do grupo Black Diamante Imersão de passagens E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento Comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país Você pode ter o contato comigo direto Pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo Só clicar no QR Code aqui Vem para o nosso grupo Gente Aqui é onde está Os guichês, né? Das operadoras, né? Da Latam, da Azul Da Gol e tal Lá no finalzinho Tá vendo essa fita azul? Essa marcação? Então, seguindo essa marcação aqui, ó Pode ver que eu estou pisando nela, ó Pisando nela aqui Até o final Você vai ver o ponto da Azul Que é o ônibus Então, ó Você vai ver Que eu estou passando Pelas operadoras Ó Aqui já é lá de fora Tá? E eu estou seguindo Para vocês verem comigo Eu só vou acelerar o vídeo Para vocês verem Que eu estou andando E eu não vou fazer corte Tá? Então o vídeo é esse aqui Eu vou acelerar o vídeo agora E vou Pôr uma musiquinha Para vocês ouvirem Pronto Cheguei no final Que é o guichê da Latam Tá vendo, ó Guichê da Latam A loja da Latam E eu vou virar agora A esquerda, ó Nessa porta aqui, ó Saída Ó Saída E aqui na ponta É onde pega o ônibus, ó Ali, ó Olha lá Tá vendo ali, ó Eu vou mostrar para vocês A fila do pessoal Pegando o ônibus, ó Então aqui, ó O totem da Azul Tá, ó Olha o totem da Azul Olha lá Tá vendo? É aqui, ó Ela retira sua senha aqui, ó Tá? A fila, tá? Só para você A fila começa aqui, ó Justamente a fila Ela começa nesse totem aí Que vocês estão vendo Tá? Ela começa nesse totem aí Tá bom? Então é aí que você Vai ter acesso Ao ponto da Azul Para vocês embarcar E agora eu vou voltar Pro mesmo caminho Seguindo essa vida Azul Que agora eu vou voltar Para a Sala VIP Eu estou indo agora Para a Advantage E em seguida Eu vou para Curitiba Tá bom? Então essa saga comigo aqui Em Congonhas Vou para a Sala VIP Da Advantage Vou passar pela Sala BRB Vou mostrar para vocês também Tá bom? Até lá Eu amo Congonhas, né? Ó Ó Olha que entrada bonita, pessoal Olha que entrada bonita Agora é 5 horas da manhã, ó Pode ver Dá para vocês verem, né? Ó Olha lá O pessoal está embarcando já Eu não vou Ir na Sala BRB, não Tá? Eu vou direto para a Advantage Porque está lotado já, ó Eu já vou entrar na Sala da Advantage A Sala BRB é aqui, pessoal Ó Quem não conhece Congonhas, ó Sala BRB é essa aqui, ó Vazia Aí, ó Tá vendo? Mas eu não vou, não Eu vou Passar por aqui, ó Ah, obrigado Obrigado Aí, ó Tá cheio, ó Agora eu vou lá para a Raio X Agora eu vou lá na Sala Olha, lotado, pessoal Sala da Advantage, ó Lotado, ó Olha isso Ó, lotado Aceita o Lounge Key E o Priority Pass, tá? Aceita o Lounge Key E o Priority Pass Cala ali Ó, pessoal Ali Aquelas duas ali Foi barrada Uma pelo O Spon de Açúcar Black E o outro pela Genial Black Foram barradas Aqui é a Sala da Advantage, ó Quem não conhece, ó Aqui é a Advantage V Plus Plus, ó Tá vendo? Eu falo para vocês, ó Aí, ó Advantage V Plus 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 Olha lá E aí, ó Tambor E aí, ó E aí, ó Pessoal, após passar pelo raio-x, você vai ver a loja Dutch Giffes, Dutch Free, Nescafé. Ó, se vocês observam tanto de gente, olha a fila pra tomar café, olha a fila, olha isso, olha a fila pessoal, tudo de gente que talvez tenha o cartão e não saiba, olha isso. E aqui eu não vou lá hoje não, porque agora é cinco e meia, já vai começar meu embarque, eu vou lá no Bradesco, pra vocês conhecerem, ali é a Bluma, ó lá. Aqui é a Bluma, ó, nova loja do Singu, tá vendo? As meninas estão aqui, ó, mas eu não vou lá agora não, tá vendo? A Bluma, aí seguindo essa faixa, é verde aqui, ó, sentido portão, número quatro, cinco, eu vou lá no Bradesco, ó. Mas olha o tanto de gente, pessoal. Agora é cinco e meia, ó. Ó, pra vocês verem, cinco e meia da manhã, vocês estão dormindo e eu tô aqui em Congonhas, gravando vídeo nas salas da Advantage, gravei como que você faz pra chegar lá no aeroporto com ônibus da Azul, né? E vou levar vocês pra sala do Bradesco agora. Você segue sentido, é, essa trilha aí, ó, o portão cinco, se eu não me engano, o Bradesco, ele abre a seis. Então vai tá fechada, mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, tá? Ó, sentido portão cinco, ó, tá vendo? O Bradesco é aqui, ó, e aí o pessoal começa a esperar na fila, eu não vou esperar, mas só pra vocês verem. Acho que já abriu, ó lá, abriu, abriu, tá? Eu achei que era seis da manhã, já abriu, ó. Então aqui, ó, portão cinco, ó, Bradesco Lounge, tá? Sala Bradesco, pessoal, é isso aqui, ó, só. Maquininha de café, visual de bebida, aqui a recepção, ó, pra onde carregar celular. Nosso painel de, da azul, ó. Os cafés, ó, estreito. Que legal. Maquininha de café. A sala do Bradesco é uma sala pequena, né? E uma salinha muito fazitinha também, que vocês viram aí. Eu só entro ali, pessoal, pra tomar um cafezinho mesmo, bem simplesinho. Acho que é onde a Azul tá disponível agora pra ir embora, né? Pro embarque. Então, deu tudo certinho, fiz o horário certo. Gravei um pouquinho da sala do Bradesco pra vocês verem, né? Levanto aí um pouco pra vocês, passando pela BRB e mostrei pra vocês como que você embarca com o portão da, com o ônibus da Azul, né? Pra Campinas, saindo aqui de São Paulo, tá? E aqui é o portão sete, ó. Pelo menos ali fala que é a sete da Azul, mas ali não tem nenhum avião, não. Da Azul, de Congonhas. Vamos ver. Sai, ir pra Curitiba. Vamos ver se não mudou, né? Vai que mudou o voo, ó. Deixa eu ver. Curitiba, confirmado, ó. Ó lá. Isso. Confirmado, ó. Seguindo o horário, ó. Tá vendo? Eu não fui na sala do meu banheiro do Bradesco, que é um banheiro só pra todo mundo, né? E ali faz fila também. Apesar que agora, de manhã, tá vazio. Vocês viram aí. Mas a sala do Bradesco, pessoal, ela é muito ruim, assim. Pra comer não tem nada, né? Então eu nem fui lá, porque é balduco mesmo. Só balduco. Então eu acabei nem mostrando pra vocês, porque das outras vezes eu já mostrei como que funciona, né? É só balduco. Tranquilo. O Congonhas é só isso daqui, ó. A hora que eles fizeram uma reforma legal, aí vai ser interessante. Mas por enquanto não é. Ó. Então é só isso aqui, ó. Tá vendo que eles têm essa marcação aqui, ó. Pra você não esquecer, ó. De onde você tá. Tá vendo? Então é bem legal. As lojinhas, ó. Eu gosto de passar pelas lojinhas pra comprar as coisas. Eu adoro, né? Então, essas lojinhas, vou ler contras. Ó. Pra pessoa de alguma coisinha urgente, tem aqui também, ó. Então, assim, é bem legal. É. Congonhas. É. O aeroporto, eu não gosto que eu... Assim. Aeroporto muito grande também. Aeroporto grande, você acaba se perdendo, né? Aqui você não tem como se perder. Que é muito fácil, né? Agora a sala do Bradesco não tem condições. Tá? É muito pequena. Se eles não reformarem lá logo, vai ser um BOzinho. Galera. Finalizar, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui comigo. Agora é 20 para 6, aqui em Congonhas, São Paulo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto